A Unifespa comemora 10 anos em Marabá e um evento científico-cultural foi realizado para toda a comunidade. Alunos e profissionais da universidade estiveram empenhados em mostrar todo o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. A praça é nossa primeira edição, ela está sendo realizada junto com a primeira caminhada da Unifespa e a intenção desse evento é ser um evento científico e cultural de incentivo ao esporte e para mostrar o que a Unifespa faz dentro das paredes da universidade e trazer isso para outros espaços. E não tem lugar melhor do que a Orla de Marabá para a gente realizar esse momento. Achei muito legal porque eles estão abrindo uma oportunidade para reconhecer a nossa Unifespa, mostrar também que a gente tem essa questão de preocupação com a questão da saúde e também abrindo muito reconhecimento para a Atlética. Eu sou da geologia, a gente está fazendo vendas e isso é muito importante, eu achei muito legal essa iniciativa da Unifespa. A abertura teve início com a caminhada na Z30 e se estendeu para a Praça Duque de Caxias, com uma programação especial preparada para este momento de comemoração. Aqui às seis horas, com a nossa primeira caminhada da Unifespa, vamos até a Duque de Caxias, lá a gente vai ter um palco, vai ter a apresentação de um espetáculo, uma adaptação de Morte e Vida Severina, Teatro de Sombras, que é do Instituto de Letras da Unifespa, vai ter também no finalzinho uma banda, que é a Cinco Faces, que é composta por alunos da Unifespa, também do ILA, do Instituto de Letras. Então a gente vai fazer essa caminhada até a Praça Duque de Caxias para congregar, para mostrar para a população que nós estamos aqui. Então essa universidade viva e pulsante. E aí E aí